A Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso, por meio da Delegacia de Juína, realizou na segunda-feira a prisão de três elementos em uma residência que supostamente funcionava como boca de fumo naquele município. De acordo com as informações, um dos elementos foi indiciado pelo crime de homicídio contra um mototaxista ocorrido na semana passada naquele município. De acordo com as informações da polícia, a vítima, identificada como Admar Medeiros Rodrigues, 46 anos de idade, mototaxista em Colniza, foi morto com um disparo de arma de fogo na região da cabeça. Populares que passavam pelo local, na linha 4, visualizaram essa vítima caída ao chão, ao lado de sua motocicleta e muito sangue no chão. As forças de segurança foram acionadas para os trabalhos de praxe no local. De acordo com o delegado Lucas Pereira, as investigações evoluíram e conseguiram, portanto, identificar o principal autor deste homicídio ocorrido no município de Colniza. Ele gravou um vídeo, a nossa reportagem, falando mais sobre essa prisão. Na segunda-feira, dia 25 de março, a Polícia Civil de Colniza teve sucesso em efetuar a prisão de três indivíduos relacionados com a execução de Admar, o mototaxista, que foi morto com dois tiros na região da cabeça, na semana passada. Logo após o conhecimento dos fatos a respeito da morte do homicídio no mototaxista, a equipe de investigadores da Polícia Civil não mediu esforços para localizar os envolvidos na morte de Admar. E, na data de ontem, segunda-feira, nós conseguimos ter sucesso em localizá-los em uma casa que é um conhecido ponto de venda de drogas, na região de Colniza. Os policiais civis, ao se aproximarem da residência, notaram a presença de três pessoas comercializando drogas no interior da residência e, diante disso, efetuaram a entrada na residência, abordaram essas pessoas e encontraram com elas uma enorme quantidade de drogas, três balanças de precisão e uma arma de fogo de fabricação caseira. Diante disso, foi dada a voz de prisão a esses três indivíduos. O principal suspeito de ter matado o mototaxista estava entre essas pessoas. Ele agora será interrogado no inquérito que apura os fatos do homicídio e, em breve, esse inquérito será finalizado e vai ser enviado, remetido ao Poder Judiciário para as providências cabíveis. Os três também irão responder por tráfico de drogas, por posse irregular de arma de fogo e por associação para o tráfico. E ficarão aí um bom tempo atrás das grades. A Polícia Civil de Colniza reitera o comprometimento com a ordem pública, com a paz social, com a população de bem de Colniza e as pessoas más intencionadas, principalmente os homicidas, os traficantes, os faccionados, nós estamos presentes com... presente em Colniza com força total. Não iremos tolerar a prática desses ilícitos penais e nós agiremos com total empenho para reprimir a conduta de todos vocês. Então, o recado está dado. Em menos de cinco dias, nós conseguimos ter sucesso em efetuar a prisão do principal suspeito, em ter matado um mototaxista. E nós também constatamos que a motivação da morte dele foi justamente relacionada ao tráfico de drogas na região de Colniza. E aí E aí E aí E aí